Olá, galerinha do YouTube! Esqueci de gravar a introdução desse vídeo, então eu tô gravando agora, depois que já passou a festa. E entre bebos e caninos salvaram-se todos, né? Porque a festa foi pesada. E eu vou mostrar tudo pra vocês, do início da preparação, da véspera do aniversário, até a festa em si. E aqui é o pós, vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. Ainda estou com pena de arrancar a decoração, só tirei a cortina que ficava aqui. Aqui os meus presentes e a bagunça reina. Eu já lavei aqui o chão porque eu derramei bebida no chão e acabou melando tudo. A Estela aqui está com uma ressaca que só Deus, cansadíssima, e ela quase me fez virar um meme. Quase derrubava o bolo na hora do parabéns. Igual aquele cachorrinho que bombou também na internet. Mas foi isso, eu acho que o povo bebeu pouco. Ainda sobrou cerveja aqui, gente, olha. Eu jurava que não ia sobrar nem o álcool em gel. Porque pouco pra beber, viu? Mas enfim, foi maravilhoso. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Terminei agora de enrolar os docinhos. Eu vou logo fazer a vodka que está ali, ó. Eu vou colocar o corante e o pó decorativo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto, assim, olha como ficou os shots. Maravilhoso. Tô aqui fazendo o teste de iluminação. Botando as coisas no lugar pra ver se fica legal. Ali tem a mesa do bolo com essas luzinhas. Com essa luz aqui. E aqui... Ali tem aquele globo. E agora eu vou testar a máquina de fumaça. Tem o controle. Vai ficar top, né, gente? Eu fiz brownies. Tentei cortar assim, bonitinho, pra colocar aqui. Na caixinha. Mas... Uns ficaram grandes demais. Aí eu parti no meio. Aí ficou assim. Essas aqui são as casquinhas. Que a gente come com cafezinho, né? Com delícia. E tem uns pedacinhos de chocolate dentro. Vou beber. Ó. Ó. Adorei. Olha como ficou. Coloquei alguns balões no teto. Não coloquei todos, porque, enfim, preguiça, né? Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Já coloquei aqui a minha idade, né? 28. Só falta colocar a cortina aqui, mas eu vou deixar pra colocar por último. Porque senão ela vai embolar com o vento. E eu vou tirar o número 28. Quando eu colocar a cortina, depois eu coloco de volta. Era só pra deixar ele já cheio. E aí, o que vocês acharam? E eu tô aqui. São duas e pouco. Fazendo cachorro quente. Acabei em delhi. E, mas tarde, eu vou buscar o bolo. Eu mostro pra vocês. Acabei de sair daqui do feito de açúcar. Vou mostrar aqui pra vocês. Do feito de açúcar. Acabei de pegar meu bolo. Não vai dar pra ver direito. Mas olha que lindo. E o bolo é enorme, né, amor? E é bonito, né? É lindo. Ficou do jeito que eu queria. Nas cores que eu queria. Que foi meio de galáxia, sabe? Quando chegar em casa, que eu tirar da embalagem, eu mostro pra vocês. Ficou maravilhoso. Tô terminando de enrolar os minhas cachorro quentes. E... Agora eu vou colocar a cortina lá no local. E eu mostro pra vocês. E... 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 Ela tá pagando pedágio Né? E o pizza eu ainda não tenho, só o dia 3 é agora Vou colocar, vou virar Aí Blívia Tá precisando de um irmãozinho, né? Vamos nos trabalhos Vai até que eu não tô enxergando Ó, a festa já começou Eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Aqui ó, eu deixei uns docinhos Vou comer antes de bater os parabéns Não precisava mexer na mesa do bolo Fiz um drink aqui com vodka E aqui é a parte pra fazer os jeans Com as especiarias Com hortelã O que qualquer pessoa quiser Aqui tem vários saropes Outro tipo de bebida Aqui ficam as taças, mas eu também tenho as taças de acrílico E tá assim Com o chai desligado hoje Vou chamar vocês pra vocês E aqui é a parte do bolo Olha que lindo O topo de bolo O topo de bolo que eu mostrei pra vocês E esse bolo maravilhoso Do peito de açúcar Que é daqui de Fortaleza Perfeita Aí os docinhos Que eu já mostrei pra vocês fazendo O brownie As garrafinhas de vodka Mais docinho aqui E assim Aqui é a parte da música Aqui o microfone já pronto pra O karaokê Aqui é a minha playlist Vou mostrar pra vocês como fica com a luz apagada Aí sim Aqui a escada tá na cor roxa Toda temática Aqui na entrada ó Tem um pedágio Eu deixei aqui uns livrosinhos Os óculos, uns glitter E uma garrafa de vodka E ó Assim A Lívia foi a primeira mulher convidada A ser gata A minha amiga Que o bolo vai tudo atrasado, né Lívia? Não vai tudo atrasada Não vai tudo atrasada Não vai tudo atrasada Não vai tudo atrasada Pois é Aqui ó A parte dos drinks Como é que fica Com a luz apagada Top né E Lívia Agora eu vou começar a dançar E mais tarde eu mostro pra vocês Não vai tudo atrasado Não foi Não! Não! Não, Rafael! Não! Ai, menina! Essa data querida Muita felicidade Muita felicidade Não! Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Com a cara de todo mundo Ali na também não gostam Ai o tamanho de meia soltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não esquece de curtir, de se inscrever e dar o seu like. Tchau.